Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Mega Curioso E esse aqui é o WhatsApp, 7 curiosidades que você não sabia Então antes de começar já desce aí, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas Deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo E se você ainda não segue o canal da Streamcraft, segue lá pra não perder as lives que rolam todos os dias Tá tudo aí embaixo na descrição E vamos começar em 3, 2 e 1 Mega Curioso apresenta 7 curiosidades sobre o WhatsApp que você talvez não saiba O nome do aplicativo é um trocadilho O termo em inglês WhatsApp significa algo como qual é a boa E pra indicar que ele é um aplicativo de conversa, o app foi adicionado, já que tem a fonética parecida E são mais de 1 bilhão e meio de usuários que usam o app diariamente Só pra você ter uma ideia, são mais de 60 bilhões de mensagens enviadas por dia Haja mensagens de bom dia família É muita coisa A Índia é o país com o maior número de usuários de WhatsApp no mundo O Brasil é o segundo E aqui no Brasil o pessoal é viciado mesmo Segundo uma pesquisa chamada Global Mobile Consumer Survey O brasileiro checa o Zap Zap cerca de 78 vezes por dia Que isso? Aí eu não olho esse tanto de vez não Você tá louco Logo nos primeiros 5 minutos do dia Quando foi comprado pelo Facebook em 2014 O aplicativo valia cerca de 19 bilhões de dólares Nossa Isso é mais do que o orçamento anual da NASA na época Que era de cerca de 17 bilhões E aí, você passa muito tempo no Zap? Aposto que até foi dar umas olhadas enquanto assistia a animação, né? É? Então aproveita e já compartilha esse vídeo por lá Até a próxima animação Imagina Você vai Você é programador Você decide criar um aplicativo de celular Algum jogo Alguma coisa assim Aí do nada chega uma empresa Querendo comprar o seu aplicativo E te paga 19 bilhões de dólares Tipo Mano É muita grana Mas e se você pudesse criar um aplicativo de celular Que fizesse qualquer coisa? Qual aplicativo você criaria? Pra que ele iria servir? Fala aí nos comentários Então é isso galera Se vocês quiserem mais vídeos assim De animações, de curiosidades Mais vídeos do Mega Curioso Deixa o like pra eu saber E comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista aqui no canal E se inscreve também no meu segundo canal Que eu tô postando gameplays Que eu pego das lives que eu faço na Steamcraft Então se inscreve lá Tá tudo aí embaixo na descrição E segue o canal de lives na Steamcraft Tá tudo aí embaixo também Então é isso Eu espero te ver no próximo vídeo E tchau